Vocês vão fazer essa atividade no livro e na página 122, que diz assim, ó. Você já viu quantos bichinhos moram no jardim? Pinte as partes com uma bolinha, olha, e descubra algum deles. Olha, aqui estão os animais. Tem alguns que têm uma bolinha e outros não. Vocês sabem me explicar, vocês sabem mostrar pra mim qual desses animais tem uma bolinha? Olha, tô mostrando de pertinho pra vocês, olha. Conseguiram ver? Olha, esta formiguinha tem uma bolinha aqui, ó. Então, vocês vão pintar ela com giz de cera marrom, tá bom? É que a minha já está pintada, porque é o livro do professor. Aqui temos o caracol, ele também tem uma bolinha, olha. Então, vocês vão pintar o caracol com esta partezinha aqui de salmão. E esta partezinha aqui de marrom, ok? E temos um outro animalzinho aqui que tem uma pintinha, olha. Que é a borboleta. As borboletas são muito coloridas, então, vocês podem pintar ela bem colorida, pra que eu possa ver, tá bom? Não esqueçam de mandar a foto da atividade pronta, pra eu ver se vocês fizeram um lindo trabalho, tá bom? Beijão, tchau! Tchau!